Eu não quero ser o rei, e nem príncipe. Eu acabei de falar pra minha mãe. E acho que ela meio que aceitou. Você... você fez isso por minha causa? Não. Eu... foi por mim. Eu quero você, Simon. Sério que você já me esqueceu? Cê que se achou. Música Música Your heart's running wild Oh, you don't have to hide it My eyes are open wide You can show me the sky if you want to Oh, what we are It doesn't matter As long as you're here I love you I love you I love you Wooo Yeah I love you Yeah Obrigado.